Doutor Pimpolho Ei, doutor Pimpolho, o Walter, seu amigo de faculdade, tá aqui. Posso mandar entrar? Tó, pode. Pimpolho, como é que cê tá, rapaz? Caramba, Valtinho! Quanto tempo, meu! Nem me fale, hein? Já tem o quê? Uns 20 anos que a gente não se vê? Ah, por aí, eu acho, né? Descarte uma vez, foi lá na sua casa em Angra, lembra? É verdade, né? Sabe que eu me desfiz dessa casa já tem uns 15 anos, sabe, Pimpolho? Se desfiz? Por quê, meu? Ah, eu não precisava dela. Ah, é? Bom, mas e as viagens? Você ainda tem viajado muito? Rodado o mundo? Não, parei, Pimpolho, parei com tudo. Hoje eu vivo uma vida simples, sabe? Eu moro numa casa container de 15 metros quadrados. Casa container? Mas e a coleção de carros antigos? Vem de tudo, Pimpolho, vem de tudo. Hoje eu não tenho mais carro também, só ando de Uber. Ô, Valtinho, que porra é essa, meu? Não tô te entendendo. É a minha filosofia, Pimpolho. Agora eu sou minimalista. Minha proposta é viver com o mínimo possível. Menos é mais. Ah, é? É, Pimpolho. Eu venho me libertando dessas coisas materiais já tem uns anos, sabe? E eu tô cada vez mais habituado a viver com menos, Pimpolho. Hoje eu não tenho quase nada. Tenho duas cuecas, um tênis, um chinelo, uma bermuda, uma calça, uma blusa, uma toalha, um copo, um garfo, um prato e uma faca. Mais nada. Só isso? É, Pimpolho. E hoje eu posso dizer que eu finalmente encontrei a paz. Graças a Deus. Pô, que legal, Valtinho. Mas me fala, meu, e as empresas do seu pai? O banco, a mineradora? Ah, isso continua lá, né, Pimpolho? Papai tá super bem. Hoje as empresas da família já estão em 40 países, né? Papai mora na Suíça, já tem uns 10 anos. Minhas irmãs estão vivendo na Itália e eu só vejo eles a cada dois meses quando eu tenho uma reunião de conselho lá em Zurique. Mas fora isso, eu... Ah, vá se f***. Vai, Valtinho. Minimalista. Doutor Pimpolho.